O caos não é apenas no trânsito. Tem que ter bastante sinalização. Agora mesmo eu tive que pedir a informação ali pra onde ir, né? Aí fica no zigue-zague. Caminhar pela Avenida Augusto Montenegro, no entroncamento, por onde as obras do BRT são feitas, é uma tarefa que requer muita paciência. Sem um lugar pro pedestre passar com tranquilidade. Pra todo mundo tá ruim demais. As obras não são apenas no canteiro central, por onde vão passar os ônibus do BRT. Aqui do outro lado, por onde passam centenas de pessoas todos os dias, também tem obras, como a construção de calçadas. Mas o atraso na conclusão desse serviço vem trazendo prejuízos, não somente pra quem anda por aqui. Esse comerciante sentiu no bolso a situação. As vendas na loja de produtos para festas caíram em torno de 70% nos últimos três meses. O estoque das festas de final de ano e carnaval ficaram encalhados. Um prejuízo e tanto pra quem trabalha há quase 10 anos no local. Me vendo na situação aí, o movimento bastante baixo, né? Eu dei férias em janeiro pra 50% do quadro, o quadro tá voltando e o serviço não anda. Eu tô fazendo de tudo aqui pra não chegar na situação de ter que demitir. As queixas são as mesmas no local. O atendente de uma farmácia que fica em frente às obras reclama da queda no movimento de clientes. Devido a estar todo esse transtorno todo aqui em frente da loja, os clientes não conseguiram chegar até a nossa loja. As reclamações de Giovanni não são apenas os prejuízos econômicos, mas na falta de acessibilidade para deficientes e idosos. Não existem calçadas. Aqui, por exemplo, o pedestre tem que dividir espaço com tubulações expostas. Tem uma vala ali pra passar, correndo risco de cair. Estes dois homens decidem pegar um resto de madeira deixada da obra para improvisar uma ponte. É desse jeito que os pedestres e trabalhadores vão se virando todos os dias. Em nota, a Prefeitura de Belém informou que tem diálogos constantes com moradores e comerciantes localizados no entorno da construção do BRT. Mas seu João diz que nunca foi informado sobre nenhuma reunião, muito menos sobre o cronograma das obras. Nós não somos contrários à obra, até porque a obra vai nos trazer grandes benefícios. O que nós questionamos é a falta de um planejamento, de um cronograma de datas que tem nos deixado numa situação bastante difícil. O certo mesmo é que quem passa por aqui precisa ter calma até os serviços sejam concluídos.